A CIDADE NO BRASIL Eu não aguento ver os cavaleiros sendo feridos desse jeito. Eu não queria que o Sr. Alpafka estivesse morrendo. Não queria. Escute. Não lutamos para morrer. Vivemos para cumprir a missão que nos incumbemos para nossa vida. Proteger o amor e a justiça na Terra. Não é pela morte que lutamos. Mas sim para cumprir nosso dever. Mesmo que seja a morte ou qualquer outro fim que nos aguarde. Nós continuaremos a lutar. Até que as chamas de nossas vidas finalmente se apaguem.